Falar do impacto de vacinação para a empresa é muito importante. A gente conseguiu diminuir a quantidade de atestados que nossos colaboradores traziam para a empresa, pois a empresa tem meta para ser batida com a nossa cliente. Com a falta desse colaborador, por falta de vacina, a gente não consegue atingir o objetivo. Mas a partir do momento que começou a trazer essa vacinação para dentro da empresa, a empresa diminuiu a quantidade de atestados, hoje a gente consegue bater a nossa meta mais facilmente durante o mês. Hoje nós temos a Eta Morro do Gaia, que fica lá no município de São Braz, a gente tem a captação em Traipur, que nós temos colaboradores que estão lá. Praticamente a distância é de 80 quilômetros daqui do nosso escritório. E o SESI põe até essas nossas bases, vacinou nossos colaboradores. Hoje a gente tem um quadro de 100% dos colaboradores vacinados. Inclusive, teve colaboradores que tinham uma resistência de tomar a vacina. E hoje, com a segurança que o SESI nos traz, com os profissionais que o SESI nos traz para a aplicação dessa vacina, deu a segurança a esse colaborador a se vacinar hoje normalmente e perdeu o medo.